Olá meninas, tudo bom? Bom meus anjos, hoje é dia 31 de dezembro, o último vídeo de 2016, são exatamente 8h40 da noite. Meus anjos, eu resolvi gravar esse vlog, é um vlog que eu vou me arrumar, vou mostrar um pouco pra vocês. E vocês, meninas, eu não fiz ceia, não vou fazer ceia aqui na minha casa, eu vou passar o ano novo em outro lugar, então hoje de manhã a gente resolvemos comprar as coisas, deixar tudo arrumadinho pra gente levar. Então meus anjos, só tive o trabalho de enfrentar fila, de comprar as coisas, porque foi tudo de última hora. Então eu cheguei agora na minha casa, vai dar 9h, eu fiquei a tarde toda depois que eu resolvi as minhas coisas, fazendo as minhas unhas, então eu resolvi gravar esse vlog de arrumação que eu vou me arrumar pro ano novo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Meninas, ignorem o barulho, tem muitas pessoas que estão escutando um som muito alto, soltando fogos, então pode ser que atrapalhe um pouquinho. Bom, meus anjos, é isso aqui, minha casa tá toda em ordem, tudo limpinho, meu fogão aqui tá baixinho, eu coloquei o escorredor na mesa, já que ninguém vai ficar em casa, a gente vai sair, então eu preferi deixar o escorredor na pia. Bom, meninas, eu vou mostrar pra vocês, eu vou cuidar dos meus cabelos, vou lavar, vou hidratar e vou mostrar os produtinhos pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, vamos lá? Minhas lindas, é, eu vou me preparar, né, pro ano novo, então eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo da Gold, que eu já mostrei pra vocês, já fiz resenha no canal. E vou passar essa máscara poderosa no meu cabelo, depois eu vou usar esse esfoliante da Ecos, de maracujá, que é uma delícia, vou esfoliar o corpo. É muito bom, meninas, esse esfoliante, e eu gosto muito, 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 muito. E depois eu vou hidratar, depois, né, eu vou usar esse sabonete líquido pra ficar bem cheirosa, que é do meu perfume maravilhoso, linda, da Boticário. E depois, por último, né, meus anjos, eu vou usar esse óleo aqui, vou fazer uma massagem, uma hidratação no corpo, vou fazer no banho. Então é isso aí, meninas, vou começar o meu tratamento aqui de beleza. Minhas lindas, já tomei banho, hidratei meu cabelo, ele fica assim, ó, bem gostoso, bem molinho. E agora eu vou pentear, passar esse creme aqui, que eu comprei, começar a arrumar o cabelo. Bom, meninas, é, tá um barulho aqui na minha rua, então, ignorem, se vocês ouvirem bomba, essas coisas. Agora eu vou pentear, bem pentear o meu cabelo, eu não quis fazer chapinha, enrolar, porque o tempo tá pra chuva. Então, provavelmente, vai chover mais tarde aqui. Então, se eu fazer uma chapinha, vai estragar meu cabelo. Então, eu prefiro fazer uma coisa assim, mais natural, mais clean, deixar ele mais solto, assim, mais, assim, ele, do jeito que ele é. Cacheado. Agora eu vou hidratar minha pele com esse tripla ação da Avon. Muito bom. Eu vou passar esse mesmo. Eu gosto muito do Aclara, mas eu não tô achando, meninas, eu tô com pressa, então, eu vou usar esse aqui mesmo. Bom, meninas, é, eu não tenho como mostrar, assim, fazer a maquiagem muito detalhadamente pra vocês, porque eu tô sem espelho, então, eu vou ter que parar várias vezes a gravação, porque eu tenho que olhar no espelho, e eu tô sem espelho, aquele espelhinho que eu tinha, pequenininho, eu levei pra viagem e meu esposo quebrou. Então, eu não tive tempo de comprar outro, então, eu tô sem espelho pra me maquiar. Eu tô olhando praticamente na câmera do celular, aqui gravando pra vocês e, e, gravando e me olhando. Dá uma paradinha, daqui a pouco eu volto. Meus amores, é, eu escolhi esse look, essa blusinha branca, com essa saia de borboletinha, muito fofinha que eu comprei, pra passar o ano, e vou usar esse sapato de salto alto, rosa. E o Biguinho tá aqui enchendo o saco. Fala oi pra esse menino, meu lindo. Oi, meninas. Minhas lindas, já usei a base, passei a base e tô fazendo o acabamento com o pó da Colo Trend, esse mate. Bom, meninas, eu não vou mostrar com muito detalhe, porque está difícil gravar, porque eu estou sem espelho. Mas, no final vai dar tudo certo, né? Então, é isso aqui. E agora eu vou trabalhar nos olhos. E daqui a pouco eu volto. Bom, minhas lindas, é, eu vou corrigir a sobrancelha. E, tá difícil, meninas, sem espelho. Esses espelhos pequenos é muito ruim pra maquiar. Mas, no final, eu creio que vai dar tudo certo. Bom, minhas lindas, agora eu vou fazer os olhos. Eu corrigi minhas sobrancelhas. E agora eu vou fazer os... fazer... passar sombra, né? E eu tô pensando em usar essa aqui. Essa roxa bem forte. E eu vou começar a fazer clarinho, esfumar com marrom e fazer um degradê. Bom, meninas, daqui a pouco eu volto. Bom, meninas, eu decidi passar bem, assim, um roxinho, bem... bem forte mesmo, que é Réveillon, né? Então, eu gosto de usar uma maquiagem mais forte. Eu ia usar essa palheta, que o meu esposo deu, mas eu acho que ela é bem cintilante. Ela é um pouquinho mais clara, então eu resolvi extravasar um pouquinho hoje, né? Como todo mundo vai extravasar na maquiagem, eu também vou extravasar. Mas com bom senso, é claro. Bom, meninas, tô finalizando os olhos, mas vou falar pra vocês. É... custou 20 minutos fazer esses olhos aqui, que eu faço em 10 minutinhos, 6 minutinhos no máximo. E 20 minutos fazendo um olho aqui, porque não tem espelho pra olhar. Então, não é fácil, né, meus anjos? Não é fácil. Bom, meninas, usei essa máscara aqui da Colossal. E agora eu vou usar o meu corretivo. Bom, minhas lindas, agora eu vou finalizar o look. Vou usar esse blush, que ele é um bronzer. Bom, minhas lindas, eu vou usar esse batom da Avon, que ele é bem clarinho. Já que eu caprichei nos olhos, eu vou fazer uma boca bem clara e vou passar esse gloss por cima. Bom, minhas lindas, de acessório eu vou usar esse brinco que eu comprei lá na viagem. Vocês já conhecem, eu não quero usar cera, não quero usar colar. Vou usar só isso aqui. Bom, minhas lindas, eu vou finalizar meu cabelo com esse gel da Barbie, que ele tem glitter. Eu vou usar no meu cabelo, pra ficar todo brilhosinho. Bom, minhas lindas, já terminei, já finalizei o look. Meus amores, eu quero desejar a cada inscrito um feliz ano novo. Que Deus abençoe a cada vida, a cada coração. Meninas, se inscrevam no meu canal, porque assim vocês vão receber os vídeos de primeira mão. E dá o like pra mim saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Meninas, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus prospere a cada um. Dê saúde, dê paz, dê amor, dê tudo. E que 2017 seja um ano de realizações. É isso que eu desejo a vocês. Um super beijo, fiquem com Deus. E até mais. E eu vou mostrar o look pra vocês. Beijo, tchau.